Eu vou direto agora para a redação, temos mais informação, mais notícia, mais assunto para você. O assunto agora, não sei se você lembra, um caso que ocorreu em outubro do ano passado, aliás, é exatamente, de um homem que invadiu um condomínio. É porque o tempo está passando tão rápido que parece que foi agora no primeiro semestre. Ele invadiu um condomínio aqui em Aracaju e atirou na esposa. Ela e o bebê, o filho, de dois meses, ficaram feridos. Samara Fagundes, ele foi preso pela Polícia Civil, foi preso até em outro estado e hoje teve a primeira audiência. Isso mesmo, Ricardo, hoje foi a primeira audiência, a gente conversou com o advogado de defesa, né? E a informação é que o réu e também uma testemunha foram ouvidos nesta audiência, que não durou muito tempo, terminou também há poucos instantes. Se a TV Atalaia vai continuar trazendo mais informações ao longo da programação aqui do jornalismo da TV Atalaia. A gente acompanha porque esse caso, claro, foi ali no bairro Inácio Barbosa, avenida Eteu Vino Alves de Lima, um condomínio com vários prédios e com certeza assustou muita gente. Ele que saiu com um carro, roubou um carro, então foram vários crimes aí neste dia. Ele atirou, atingiu a mulher, a criança, né? Graças a Deus elas já estão bem, mas realmente aconteceu em outubro do ano passado e foi um susto. Hoje aconteceu essa primeira audiência na oitava vara criminal e a gente segue acompanhando esse caso até que seja então sair o resultado e a conclusão deste processo. Ricardo?